Música Prefeitura de Sorocaba não renova contrato com o BOS para atendimento de otorrino. Moradores reclamam que poço artesiano de penitenciária prejudica abastecimento de água em propriedades rurais de Mairinque. Eletricista cearense que teve o braço amputado ganha duas próteses em Sorocaba. Mercado de games não é atingido pela crise. Jogadores de Tapetininga comprovam essa realidade. Música Está no ar, o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. A Prefeitura de Sorocaba não renova o contrato com o BOS para atendimento de otorrino. A mudança gera insegurança para alguns pacientes. O hospital estava atendendo 2.800 pacientes de Sorocaba por mês. Mas o contrato venceu em fevereiro e a Prefeitura anunciou que não vai renovar. Nós recebemos agora a informação, mantivemos os atendimentos aos pacientes já agendados e agora com essa confirmação nós estamos redirecionando esses pacientes a unidades básicas de saúde para serem direcionadas aí para os novos serviços ou para a estrutura que a Prefeitura tenha para esse tipo de atendimento. A Ana Júlia, de 13 anos, está fazendo o acompanhamento de um problema no ouvido. Ela passou por uma cirurgia em outubro. Espera ter alta, mas se isso não acontecer... Se ela tiver alta vai estar tudo bem, né? Mas se tiver que continuar, nem imagino como que vai ficar. Esta dona de casa também está insegura. Ela teve o mesmo problema, só que na última consulta foi informada que talvez seja necessário fazer a cirurgia. Infelizmente, acho que eu não vou conseguir. Aqui pelo menos não. Aqui não. E se conseguir em outro lugar, parece que tudo é pior do que aqui, né? O serviço agora será feito pelo Hospital Santa Lucinda. A Prefeitura justifica a mudança como determinação do Ministério da Saúde, que exige que todos os contratos de prestação de serviços devem ter regras mais rígidas e ir prevendo metas de atendimento. Justificativa que o BOS contesta. Nossa capacidade é essa, 11 mil atendimento mês e realizamos 2.800. A nossa intenção é buscar junto ao Estado um contrato. A otorrino existe aqui no BOS há 10 anos. Nós tínhamos apenas esse convênio com a Prefeitura de Sorocaba para atender o SUS, mas a estrutura do hospital é para atender a região como um todo. O serviço SUS de otorrino-laringologia do hospital incluía atendimento de urgência, sete consultórios, formação de novos médicos, além de 10 anos de investimentos em infraestrutura para equipamentos de exames completos. De acordo com este médico, alguns diagnósticos de média e alta complexidade vão ficar prejudicados para os pacientes. Não são todos os serviços de otorrino que dispõem desses exames, como por exemplo a vectonistagmografia e também o BERA, que é um exame que avalia a qualidade auditiva, um exame mais objetivo, digamos assim. São exames essenciais para o tratamento? Com certeza, Jota. Não só para o tratamento, mas também para se firmar um diagnóstico mais preciso. Segundo o superintendente, mesmo com o fim do convênio com a prefeitura para o atendimento de otorrino, o hospital continua atendendo pacientes de oftalmologia, em um contrato firmado com o governo do estado. É importante a população saber que o atendimento da oftalmologia continua normal. Nós não estamos passando um momento muito bom no país, um momento de crise, nós não temos perspectivas de recursos, nós vamos ter filas, As filas nossas estão crescendo de uma forma geral, mas o atendimento continua normal. Olha, um menino de 11 anos foi detido com porções de craque no bairro Ana Paula Eleutério Abiteto, em Sorocaba. Segundo a polícia militar, a criança estava com um amigo da mesma idade na quadra da escola, quando foi visto por um professor com os entorpecentes. Ele foi encaminhado junto com os pais para o plantão policial e, como eu sempre digo, como estamos no Brasil, ele foi liberado após a assinatura de um termo de responsabilidade. Olha, e outro menor de 17 anos foi preso, foi detido com 260 quilos de drogas na rodovia Castelo Branco, em Tatuí. Segundo a polícia rodoviária, ele era um motorista e tentou fugir na prata de pedágio de quadra. O carro saiu do Mato Grosso do Sul. O garoto é ouvido pela polícia neste momento. Um cachorro morreu depois de receber uma descarga elétrica no bairro Santa Gertrudes, em Jundiaí. Segundo os bombeiros, um fio de alta tensão se desprendeu de um poste e caiu sobre a rua. O animal se aproximou por curiosidade e acabou sendo eletrocutado. A energia foi restabelecida no local. Moradores do Parada do Alto, em Sorocaba, procuraram a nossa redação para reclamar do bairro que amanheceu sem água. O resultado disso seria água, mas nesse caso... Não sai água. Todas as torneiras, caixa, tudo vazio. Adalto mora no mesmo endereço há 20 anos e, segundo ele, nunca ficou tanto tempo sem o abastecimento. Há quatro dias, vive sem serviços essenciais. Os banheiros, principalmente, que não dá para ficar sem água. A cozinha, porque nós precisamos de água para o alimento. Como que você vai se alimentar sem água? Logo que constatou o problema, ele procurou, sem o sucesso, a empresa responsável pelo abastecimento. Fala que já estão liberando essa válvula, mas até agora nem chegou nem válvula e nem o caminhão que ia mandar água para nós também não veio. A falta d'água prejudicou a reforma da casa. Sem o recurso, ficou impossível completar o piso de um dos quartos. Por morar na mesma região, o pedreiro vive o problema duas vezes, no trabalho e em casa. Inclusive, eu tenho que parar a obra aqui para ir ajudar a minha esposa a ir buscar água, para ela poder tentar lavar roupa, tentar lavar louça. Temos que comprar mamitex porque não tem jeito de fazer comida. E o problema não está somente em uma residência. Outros moradores aqui da rua relataram a mesma questão. É o caso da dona Marisa e do seu Evônio, são um casal e moram aqui nessa residência. Também estão sem água? Sem água. Desde o domingo nós estamos sem água. Meu marido e meu chefe, eu tive que ir lá em Votorantim buscar água no balde, porque eu não tinha água para nada. Na casa da Sandra, as torneiras também estão secas. Há três dias o ritual é o mesmo. Galão no carro para buscar água em outra cidade. Não tem água nem para lavar a mão, nem para lavar a louça, nem para fazer comida, nem para tomar banho, nem para lavar roupa. Não dá para viver? Não. A justificativa para os transtornos está bem abaixo do local onde técnicos do SAI realizam essa obra, às margens da rodovia Raposo Tavares. Para o engenheiro, dois vazamentos em adutoras na mesma região que já foram sanados, fizeram os técnicos demorar para descobrir o real motivo do desabastecimento, um registro deteriorado. Esse registro apresentou um problema mecânico e o dispositivo que faz abertura e fechamento do registro, ele se quebrou e o registro ficou fechado. Como é um dispositivo que fica abaixo do solo, houve essa demanda de tempo um pouco mais demorada para localizar o problema do vazamento, o problema do desabastecimento. E a gente crê que até o final da noite de hoje todas as regiões estejam reabastecidas. A gente também espera. E a gente continua mostrando a reclamação de moradores, dessa vez em Mairinque. Eles estão enfrentando problemas também com a falta de água. Os poços estão secos após a instalação do presídio no município. Este é o poço do único comércio do bairro Cristal, na zona rural de Mairinque. Glaucia é proprietária do local e não aguenta mais a torneira sem água. E diz que o reservatório está seco desde março. Desde então, tudo é feito na base do improviso. Tudo de balde, de canequinha. Até mesmo o banho tem que ser de canequinha, né? O local funciona como mercado e açougue. E a higiene, que não pode ficar prejudicada, está cada vez mais difícil. Ela só consegue trabalhar por conta da ajuda dos vizinhos. Mesmo assim, os clientes sofrem as consequências. O banheiro está interditado porque não tem como que a pessoa vai usar o banheiro se não tem água, né? E não tem como. Você trabalha com a população e você serve aqui também. E a pessoa vai aonde? E daí no mato? Um dos poços que ainda tem água fica na Chácara do Antônio. Quase todo mundo que mora nos mais de 50 sítios da região sobrevive com a ajuda dele. Eu estou emprestando água. E quando essa água do meu poço acabar também, que está baixando, como é que eu posso fazer? Os moradores suspeitam que o problema começou por causa desse poço artesiano, que foi construído para abastecer uma penitenciária que fica a 500 metros daqui. No começo, faltava água apenas em alguns dias. Mas com a chegada de mais detentos, os poços das propriedades estão praticamente secos. Segundo a vizinhança, o poço foi construído pela Sabesp. E desde que fizeram testes para o funcionamento, falta água. A penitenciária tem capacidade para 847 presos. Mas, segundo os funcionários, está com menos de 350. O presídio foi inaugurado em março, mesmo mês em que começaram os problemas para os moradores. A Azulmira passou 30 anos sem falta de água no chamado Poço Caipira do sítio dela. Mas agora a situação mudou. Ela é 3 metros, agora está com 60 centímetros. E os problemas não param por aí. A torneira da casa da Eliana só tem água por conta da ajuda dos vizinhos. Estes tambores são abastecidos no único local que ainda tem água no bairro e são transportados de caminhão para a propriedade dela. A dona de casa tem dois filhos, a menina de 7 e o menino de 9 anos. Ela conta que a prefeitura abasteceu a caixa d'água uma vez e se comprometeu a voltar a cada 20 dias. No máximo um dia e meio, que dura a água na caixa, porque a minha caixa é pequena, né? E eu não tenho mais outro reservatório para apoiar a água. A irmã de Eliana, Alessandra, também mora no bairro Cristal e é mais uma que sofre com a seca nos reservatórios domiciliares. Cansada, ela resolveu fazer um abaixo assinado, na tentativa de melhorar a situação de todos. Regularizar o problema da água, não tirar o direito dos detendidos de água, porque eles têm o direito também, mas que desde que não tira o nosso. Além do prejuízo com a falta de água, Alessandra conta que as promessas de melhorias com a chegada da penitenciária, por enquanto, estão apenas na memória. Tinha promessa de asfalto, não chegou. Tinha promessa de uma escola maior, também não chegou. Então tudo isso ficou só na conversa. Aí eu quero saber se a promessa de água, a promessa de encanalizar água, para a gente vai ficar na promessa também ou se vai ser resolvido. É, Alessandra, nós entramos em contato com a Sabesp e fomos informados que cumpriram as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas para a elaboração do projeto e a perfuração do poço do bairro Cristal. Procuramos também a Prefeitura. E disseram que o prefeito participou de uma reunião nessa semana com o subsecretário estadual de relacionamento com os municípios para falar sobre o problema do bairro. As solicitações agora foram encaminhadas ao secretário estadual da Casa Civil, Edson Aparecido. E você também pode participar dos nossos telejornais. Entre em contato com a nossa redação pelo site, tvsorocaba.com.br ou pelo nosso telefone, que é o 15 32 38 8804.